Olá! O convidado do Papo Cabeça de hoje é Game Designer do Portal Clique Ideia, professor de história e cartunista. Dentre outras coisas, ele nos fala sobre o seu envolvimento com produção de histórias em quadrinhos, a transformação de sua prática pedagógica através do uso desse recurso e as funcionalidades da ferramenta editor de HQ disponível para professores e alunos que utilizam o nosso portal. Com vocês, Rodrigo Aires de Araújo. Eu sou o Rodrigo Aires de Araújo, eu sou professor de história, eu desenvolvo games, animação e histórias em quadrinhos. Então, eu comecei já no ensino fundamental fazendo alguns desenhos, ganhei alguns prêmios. No ensino médio, comecei a produzir histórias em quadrinhos e, a partir daí, eu comecei a despertar o gosto pelo estudo de história. Percebi a possibilidade de usar histórias em quadrinhos com história. Meus principais personagens, eles possuem características especiais baseadas em história, meio ambiente e a própria tradição. Eu percebi que o uso das histórias em quadrinhos em sala de aula desperta o senso crítico dos alunos e, mais do que isso, o desenvolvimento da criatividade. Essa questão de criatividade e senso crítico é um passo para que eles comecem a trabalhar a associação de ideias, que é o elemento chave para o conhecimento de história. Eu tive várias experiências positivas com o uso de histórias em quadrinhos em sala de aula. Eu percebi alguns colegas que começaram a utilizar também essa prática de ensino. O professor pode até estar se perguntando como vou trabalhar história em quadrinhos em sala de aula se eu não sei desenhar. Mas agora nós temos o portal Clique Ideia. Lá nós temos um editor de HQ fabuloso. Nós podemos desenvolver histórias em quadrinhos através do portal, criando as próprias histórias, formatando e editando de uma forma muito fácil. E isso os próprios alunos podem trazer. Além do que, eles podem desenvolver também as pesquisas e aprenderem junto com o professor que vão juntos usarem essa tecnologia proposta pelo portal Clique Ideia. Música